Por causa da pandemia do coronavírus, as companhias aéreas precisaram mudar as regras de remarcações de passagens. Anteriormente, a lei permitiu que o consumidor remarcasse a sua passagem em até um ano, sem custo adicional. Mas, a partir de janeiro desse ano, novas regras estão sendo aplicadas. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o especialista em direitos do consumidor e do fornecedor, Dori Bucô, que vai aí nos esclarecer melhor sobre esse assunto. Boa noite, Dori. Seja bem-vindo aqui ao Revista. Obrigado, Gabi. Boa noite a todos. Dori Anak confirmou que a lei criada em abril de 2020 para flexibilizar as regras de remarcação durante a pandemia deixou de valer no dia 31 de dezembro de 2021. Mas tem uma regra que não mudou, que é sobre o período de desistência, não é mesmo? Quantos dias o consumidor tem para desistir da compra de uma passagem aérea? É tão nova essa situação que eu peço licença para ler aos poucos, na medida que você perguntar. É o seguinte, o prazo que tem para você solicitar a sua devolução, se você comprar de maneira digital, internet, continua sete dias da data da compra. E também essa nova situação, se essa passagem comprada aí na agência, o prazo para você desistir é de sete dias ou mais a sua comunicação. É muito importante, porque aí, nessa situação, você não pode ser cobrado de alguma outra despesa. Tem que avisar com antecedentes. Ok, agora com essa nova regra de remarcação, o que muda? As mesmas são válidas para todas as companhias aéreas ou existe alguma diferenciação? São, são válidas para todas as companhias aéreas que operam no Brasil. A resolução, para quem depois precisar observar, com mais detalhes, é a resolução ANAC 400 de 2016. Essa é a resolução que voltou a entrar em vigor, esquecendo então aquela lei da época da pandemia, que infelizmente continua a pandemia. Acredito, Gabi, que isso ainda vai mudar de novo, viu? Pode acreditar. É verdade, enquanto a gente não tiver uma estabilidade aí nessa questão da pandemia, muita coisa ainda vai mudar. Agora, sobre ser realocado para outro voo. O cliente tem esse direito, mas com algum custo adicional ou como é que está essa questão? Se for por uma questão do tráfego, uma questão da companhia, se for uma questão de necessidade, isso tudo precisa ser verificado. Agora, eu perdi meu voo, eu cheguei atrasado ou eu fiquei doente, tudo isso tem que ser ponderado. Então, você não pode ser obrigado, nem vai ser obrigado a embarcar, porque você não vai poder embarcar por questão de segurança. E por também solidariedade aos outros, você não deve aparecer no aeroporto. Você deve fazer contato com a empresa antes. Então, tome muito cuidado com essa situação, muitos testes e verificação, para não piorar demais a situação que já está complicada. É verdade, eu passei por isso agora nas férias, tive a minha passagem cancelada, porque tive o teste de Covid positivo e eles mudaram a data, mas estavam cobrando ali a diferença tarifária, o que foi bem surpresa para a gente, porque a gente comprou a passagem com antecedência, pagou um preço bom, enfim. Agora a gente está vendo para postergar mais ainda para essa diferença tarifária não ser tão grande. Dori, ainda que a passagem não seja ali reembolsável, o valor da tarifa de embarque deve ser reembolsada de maneira integral? Como é que funciona isso? Se você não utilizou os serviços da companhia, do aeroporto, do balcão, você não usou nada, você nem foi possível. Então, isso deve ser devolvido. Agora, prestem atenção. Vai valer o que estiver no contrato. É muito importante. Está aqui em primeiro lugar. É muito importante que você tenha pleno conhecimento e prévio conhecimento antes de você assinar e já mandar o pagamento. Verifique se as regras do contrato atendem os seus interesses. Muitas vezes a gente passa batido ali em contrato, mas é extremamente importante a gente ler, ter essas informações. Dori, no final do ano passado, a gente acompanhou que uma empresa aérea suspendeu suas atividades e, portanto, muitos passageiros tiveram seus voos cancelados. Nesse caso, especificamente, como é que o consumidor deve proceder? Pedir algum reembolso? Pedir o reembolso da passagem que foi cancelada e da nova passagem para uma outra companhia? Como é que está essa questão aí dessa companhia que parou de funcionar? Essa companhia, da noite para o dia, ela parou de funcionar. Então, não tem como explicar isso daí. É óbvio que ela já sabia que ela não iria continuar, né? Você não quer ir da noite para o dia, uma companhia aérea. Então, já entrou o PROCON, o Ministério Público, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, tudo isso está sendo envolvido. Eles já deram prazo para devolver o dinheiro ao consumidor. Foi conversado, fizeram audiência, fizeram termos de acordo. Então, quem comprou deve ter direito à devolução. Porque tem muitas companhias, Gabizinho, que não querem fazer parceria com essa companhia que quebrou. Então, não dá para você realocar em outros voos. Apareceu essa situação. Eles disseram, não, não, com essa companhia a gente não trabalha. Então, complicou. E foi colocado algum prazo para que essa companhia devolvesse o dinheiro para as pessoas? Porque a Luísa, nossa colega que acabou de sair aqui do estúdio, foi vítima disso. Ela tinha comprado uma passagem por essa companhia que deixou de existir. Ela teve o prejuízo ali da passagem, teve que comprar outra passagem de outra companhia e está esperando esse reembolso até agora. Tem algum prazo determinado pela justiça? Tem um prazo que foi determinado, que era de até 30 dias se manifestar. Depois, abaixaram para 15 dias, depois dos 30, para iniciar a devolução. A Luísa, ela deve se cadastrar, então, nesses órgãos. Existe um dossiê no PROCON de São Paulo. Nós estamos no estado de São Paulo, mas quem estiver em outro estado, entrar no dossiê do PROCON do seu estado para se inscrever na solicitação do seu reembolso. Eles vão pedir os dados da passagem que você comprou, outros serviços, para poder fazer utilização disso. É complicado e demorado. Dá uma dor de cabeça danada, né? Dori, agora é importante sempre ficar atento aí sobre algumas regras que se aplicam na compra de uma passagem para não ter dor de cabeça depois. Você que é um homem que gosta de viajar, que dicas você deixaria aí para a gente? Sinceramente, tem que se tomar muito cuidado com quem você está conversando. Você tem que ter certeza que você está no canal oficial da companhia aérea, rodoviária, de navio, não interessa. Existem muitos golpes. Então, ontem mesmo, uma colega minha começou a comprar passagem por um site muito famoso e depois alguém atravessou essa conversa e essa coitada começou a pagar para esse hacker. Quer dizer, quando há invasão do sistema, ela obviamente vai perder dinheiro. A empresa também que colocou o site tem responsabilidade sobre a segurança. É o que eu quero dizer. Se você tiver olho no olho dentro de uma agência com todo o cuidado, distância, álcool, gel e máscara, melhor. Ok, Dori, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima. Um abraço. Até.